Aí vem Senna, pra freada da Shinkane, ele vai pra completar 50 voltas, para partir para a última volta no grande prêmio do Japão, para partir para a última volta para vencer a corrida, para tentar chegar ao título de campeão do mundo. Passa Ayrton Senna, 50 voltas completadas, ele olha a posição depois de 49, 50 voltas completadas, vai para a volta final Ayrton Senna, são 5.859 metros, Ayrton Senna no Brasil, 12 four positions na temporada, record absoluto de four positions, ele vai tentando chegar a sua oitava vitória, o que é um record também absoluto de vitória, sem uma só temporada, para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Aí Ayrton Senna, vai tentando ganhar a metade do circuito, de madrugada o Brasil acordado, aguardando a bandeirada de chegada para Ayrton Senna, décima quinta etapa da temporada. Senna, vai tentando para colocar mais de 50% de vitória, sem uma só temporada, se aproximando da oitava vitória, de um sonho que ele alimenta, desde os primeiros anos, quando o seu Milton, seu pai, desde ele deu o primeiro kart, quando ele partiu para ser campeão de kart, para ser campeão inglês de Fórmula 4, para ser campeão inglês e europeu de Fórmula 2000, para ser campeão inglês de Fórmula 3. Aí vem Ayrton Senna, são poucas curvas, são poucos metros, aí vem Senna, sai do curvão, vem ganhar a parte de alta outra vez do circuito, ele tem muita vantagem para a próxima, é a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Ayrton Senna, no grande prêmio do Japão, apontando para a vitória, vai frear pela última vez para passar da Shinkane, o diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda, Ayrton Senna, é Riquiopunho, vibra, é a vitória de Ayrton Senna, o Brasil é campeão mundial de Fórmula 88, Ayrton Senna do Brasil! E uma mensagem então agora para o torcedor brasileiro, você teria? Valeu Brasil, é isso aí, tem mais, tem mais no Austrália, tem mais no próximo ano e tem muito mais ainda para mim. Qual passa a ser o próximo objetivo, você que sempre busca objetivos? Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais que eu tenho muito a aprender ainda, como acertar um carro, como tirar o tudo que um carro tem, e melhorar como pessoa, sobretudo, como gente, e viver um pouco mais próximo da minha família, que eu sacrifiquei de certa forma, nesses anos todos aqui eu dediquei muito a minha profissão, e as pessoas que eu tanto gosto, a minha garota, enfim, todos aqueles que estiveram tão perto de mim, junto de mim, mesmo com a distância grande, mas sempre ao meu lado, sempre me dando o suporte, e eu quero viver um pouco mais, curtir um pouco mais a vida. O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa, eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente, e eu tenho muito para aprender na minha vida, e muito para dar aqueles que realmente participaram e participam da minha vida, e eu tenho ainda muita coisa boa para sair dentro de mim e para dividir com toda essa gente.